Ao longo da Avenida de Portugal, existem muitas... Olá, boa tarde pessoal, bem-vindos ou bem-vindos de volta ao meu canal Vitória Gênix. No vídeo de hoje, eu vou levar todos vocês para a Avenida de Portugal, em Vila Timor-Leste. Porque hoje eu vou fazer um pouco de exercício, eu vou andar da minha casa para a Avenida de Portugal, ali em frente do mar. Eu vou com a minha mãe e a minha irmã mais nova. E eu já estou pronto. Se vocês estão prontos, então vamos! Vamos! Nós deixamos a nossa casa, ali atrás é a nossa casa. Eu tenho a minha máscara aqui, mas porque eu estou a falar com vocês, então eu não vou colocar. Quando chegar na estrada principal, eu tenho de utilizar a minha máscara. Então pessoal, hoje é sábado, uma semana desde que fui liberado da quarentena do hotel. A minha mãe decidida dar um passeio até a praia que fica na Avenida de Portugal. Para que possamos tomar ar fresco? Bem, não é muito fresco, considerando a poluição dos tráficos, mas o que quer dizer é só sair da casa e também para mostrar a vocês a situação em Dili e o que há na Avenida de Portugal. Então continuem assistindo este vídeo e se vocês não pular o anúncio, seria fantástico. Obrigada! A minha casa está atrás destas lojas. Se vocês podem ver aqui, esta é a minha casa. Muito perto da estrada principal. Eu estava pegando uma chave que caiu em casa. Eu estava pegando uma moto para que não fosse estragada por outros motos e carros que passassem. E eu estava tentando procurar o motoqueiro se ela percebesse que sua chave havia caído. Eu estava pegando uma polícia que não estava fazendo para que não fosse estragada por alguns. O que é a chave? É a chave! É a chave! É a chave! É a chave! Aos! A cidade deles está tão quente, pessoal. Eu já estou suando e neste momento é 31 graus Celsius, são 5 horas da tarde, no sábado. No meu lado esquerdo é um salão e parece que tem uma festa, por isso vocês podem ver que as pessoas estão vestindo muito bem. Música... 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 Esses sedãs amarelos são taxis que não têm taxímetro. A tarifa é negociável, geralmente a partir de 1 dólar, mas os taxis nesta praça custam a partir de 2 dólares, depende da distância percorrida. Música... 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 Fruita consagru, Sussuita araibô, Fruitaissimô. Oh, Hele, Oh, Oh, Hele, 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 Oh, He para as pessoas. Elas são muito baratos, a partir de 50 centavos a 10 dólares. Amém... Amém. 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 Nós já estamos andando para 30 minutos... e eu estou a pensar que Estou a pensar para beber água de coco. Coco ou coco? Desculpa, eu sei que coco ou coco significa outra coisa, mas coco, 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 não sei, coco nada. Finalmente, chegamos à Avenida de Portugal. Além da praia, que outras coisas interessantes neste lugar que irei mostrar a vocês daqui a pouco? Vamos ver. E eu tenho feito mais de 3.000 passos da minha casa até a Avenida de Portugal. Ali está a Embaixada da Malásia. Aquela ilha que vocês estão a ver ali é a ilha de Atauro. Ao longo da Avenida de Portugal, existem muitas embaixadas, residências de embaixadores, restaurantes e bares, casas para alugar e outros. Pessoalmente, eu prefiro passar por esta estrada porque está livre do engrafamento. Esta é a Embaixada dos Estados Unidos da América. No tempo da ocupação da Indonésia, esta era a residência oficial do governador. Aqui também há muitos vendedores de peixe. Estes peixes são vendidos por pescadores que pescam com os seus barcos tradicionais à volta desta praia. Os peixes vermelhos, normalmente, vendidos por 5 dólares cada 3 peixes. Como vocês podem ver pela bandeira, esta é a residência do Embaixador de Portugal. Por trás desta residência, existe uma outra residência. O que vocês podem ver pela bandeira, esta é a residência do Embaixador de Portugal. O que vocês podem ver pela bandeira? Então pessoal, na verdade Eu queria mostrar tudo, mas a filha da minha câmera vai acabar em breve Então eu vou terminar este vídeo e muito obrigada por acompanhar este vídeo E até o meu próximo vídeo Tchau 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 E este é o edifício do Ministério dos Negócios Estrangeiros Um grande coco por um dólar Muito doce E fresca Tchau 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 Tchau